Música Quem é que pensa que aqui na Uber a gente vem só pra se vestir? A gente vem pra comprar presente também. E agora é uma época de amigo secreto, de Natal, e a gente quer dar um presente bacana, não é? É um macho, né? E é só comprar por comprar, as pessoas percebem também, né, cara? Eu acho que a gente tem que aprender a pensar na pessoa que a gente vai presentear. E não precisa gastar muito, porque é mais ou menos o estilo, né? Tá, mas aí elas devem estar pensando lá do outro lado, tá? Quanto que eu vou gastar? Vamos sugerir quanto de presente? Então hoje a gente selecionou preços assim, de R$99 a R$249. Que normalmente é o teto que se dá. Exatamente. E aqui vamos começar com os cintos, que são todos preços únicos. São lindos. Olha as fivelas, que maravilhosas. Tem uma aqui de piton. É, olha que lindo. Todos eles estão por R$99. Qualquer um deles. Isso é promoção de Natal. E o cinto é super bem-vindo, principalmente nessas cores aqui. E nesses tamanhos. São cores que tu usa sempre. Quais são os tamanhos? Porque os tamanhos eles vestem o R$48, R$50 e R$52. Então aquela coisa, não é cinto tamanho plus. Perfeito. Não adianta vir aqui, que é uma cinturinha tamanho 40, que nós não temos. A gente trabalha com o plus. Então a gente corta, fura e deu. Isso também dá para levar essa madeira, né? Gostou, corta e deu. E aqui as blusinhas. Eu vou começar com as estampadas. Que são super legais. Super usáveis. Usáveis. E depois você põe com blazerzinho. Mas adiante. Olha que linda. Olha que estampa linda. Linda mesmo. Aqui tem outra que eu também acho maravilhosa. Uma bermuda, tudo fica lindo. Essas aí tem numeração. Tem numeração. Tá. Essa aqui eu acho... Tudo na base de cento e alguma coisa. Cento e um pouquinho. Olha que linda essa estampa. Tá linda mesmo. Bonita, né? Super chique que eu acho essa estampa. Essa aqui eu acho um amor. E tem bolinha, tem flor. Olha que linda. Eu adoro essa mistura. Eu também gosto, né? Do floral com... Mas sabe que eu gosto da mistura na mesma peça. Também, a gente. Misturar estampa em peças diferentes. Eu não sei fazer isso, sabe? Eu não sei fazer. Olha essa aqui que linda. Ai, que linda. Olha o mistrado. Essa é a mesma que tá no manequim. É a mesma que tá no manequim. Fica uma composição que eu gosto. Essa aqui também é uma blusa de tecido. Ai, eu sempre fui apaixonada por essa blusa. É uma blusa com um preço super bom. Que faz uma super presença. É um presentão, né? Pra você combinar. Essa aqui também eu acho linda. É uma estampa que ela tem cetim na frente. O tecido e aqui a malha. Também é outra blusa que vete bem. Sim, ela fica chiquezinha. Né? Essa aqui é uma graça também, ó. Que é a mesma estampa, só que ela é toda cadeladinha. E tem uma manguinha estruturada no lugar. Essa aqui também é uma blusa linda. Que é bem colorida, bem verão. Atrás é lisa. Essa aqui também é linda. Ó. Também bem verão. Isso aqui com uma talça branca. Uma coisa doendo até num Réveillon. Não sei quais são as cores do Réveillon ainda, mas... Ai, eu também não sei. Não sei. Olha essa aqui que é meio uma veste leg. Que tem esse movimento aqui na manga. E essa renda aqui, ó. Fica bem bonita. Essa blusa é bem baratinha. E essa aqui, Camilita, que hoje a gente preparou com os lenços. Vamos mostrar aqui na frente, ó. Pra mostrar a renda. Olha que renda linda. Olha que bonita. Ai, ela é bem A, assim. Bem A. Que bonita. Essa aqui não marca nada. Não marca barriga. É linda essa regata. Olha só. E com lenço, eu acho que dá um chave, sabe? Acho que fica bem interessante. Essa aqui, a mesma reguetinha, também botando com lenço. Aqui bem. Então, chave. É. Essa aqui também, olha que linda que fica com o lenço. Linda. Tem lenços lindos, gente. Pode vir, que um lenço já é um bom presente, né? Com certeza. Eu adoraria receber. Então, sempre penso assim, o que eu gostaria desse? É verdade. E aqui, olha que bonita que fica. Então, essas são as propostas. E temos também uma cestinha. Com preços de R$99 a R$175. Umas peças bem legais. Tudo pra Natal. Vem se vestir aqui e já compram os presentes. Exatamente. E sai bem linda. Com certeza vai ser linda. Não tem a menor dúvida. A Uber fica na 24 de outubro. Do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E aqui, olha. Como vocês já viram, não é um lugar só pra se vestir. Também é pra comprar presentes.